Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite também né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó o trabalho da irmã Marlene que ela tá fazendo também, é o mesmo desse aqui ó, só pra mostrar pra vocês como que fica com cores diferentes ó, aqui a gente fez com um azul escuro e um azul mais claro, aqui tá fazendo com um verde escuro e outro mais claro, aqui não tá parecendo, mas ele é um verde bem musgo, na imagem parece um, é igual a cor disso aqui ó, um verde musgo e aqui é um verde, uma cor de abacate, é verde vôlei e olha só, esse aqui é o azul, olha só que lindo que tá ficando, esse aqui que ela tá fazendo é bem grandão, é 1,40 por 80 centímetros, olha só, vai ficar bem bacana ó e ela faz ó, olha só que lindo, ela faz assim, eu desculpei a agulha, ah não, bateu só ó, ela faz de noite aqui e passa resina, pra ele não ir desmanchando, tá bom? E pode fazer assim também, que tem gente que tem dificuldade né, que vai fazendo, quando faz ele desmancha, quando faz ele desmancha, esse aqui eu também passei resina, é, passei resina ontem e olha só, ontem à noite ó, ele ainda só tá pegando um pouquinho, mas já tá bem seco já ó, é, mas fica bem bacana, isso que é gostoso do nosso tapete, você muda sua cor e já fica um efeito bem bacana, você pode brincar com as cores e pintar o seu desenho aí né, que bonito ó, que ficou bacana, a mamãe tá de parabéns né